O que se pode fazer Pra trazer a presença de novo Será que ainda existe Quem tem a fome Quem tem a sede O que se pode fazer Pra finalmente Respeitar o povo Aquela tala tá aí Novamente um oivo Se Deus só precisa De um disposto Eu me disponho Arrependido em favor De toda a nação Oh Deus é certo O que você quer Fazer de novo Por que não aqui Por que não agora Aqui onde os grandes não lembram Eu entrei a criança Aqui onde os grandes não lembram Eu entrei a criança Até que ele venha Até que ele venha Até que ele venha Se Deus só precisa O que se pode fazer O que se pode fazer O que se pode fazer Eu entrei a criança Eu entrei a criança Eu entrei a criança Até que ele venha Até que ele venha Até que ele venha Eu entrei a criança Escava justiça Com pés descalços Com pés descalços Coração com os outros Coração em sua paz Beijando o Filho Até que Ele venha Escava justiça Mais uma vez O fogo no céu de Deus Vai arder Mais uma vez O fogo no céu de Deus Vai arder Mais uma vez O fogo no céu de Deus Vai arder Mais uma vez O fogo no céu de Deus Vai arder Mais uma vez O fogo no céu de Deus O fogo no céu de Deus Vai arder O fogo no céu de Deus 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 Vai arder O fogo no céu de Deus Os meus filhos levantei com pernas Os meus filhos deixarei com Deus e Deus Os meus filhos levantei com pernas Os meus filhos deixarei com Deus e Deus Então hoje eu vejo o povo do céu e Deus vem Vem, 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 vem mais uma vez O povo do céu e Deus vai ader No coração dos meus filhos mais uma vez O povo do céu e Deus vai ader Os meus filhos levantei com Deus e Deus O povo do céu e Deus vai ader Ele vai ader Vem, 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 vem Ele vai ader Ele é meu de vocês Que o povo e a terraza não te mandando de novo Vem, vem pode, 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 pode Não acolhe o sol, não acolhe o sol, só bora aqui nessa morte Isso é a cara do nome de Jesus E uma ceração de nada, de medo Devam dar uma baixura Se for a mão de pé, se for a mão de pé Não vai dar esse dado ali nessa morte Não vai andar de pé, viva